Música Amigos do Mar em Brasília, na frente parlamentar mista da Marinha Mercante, já duas vezes que o Amigos do Mar vem a Brasília e encontra a Luciana Guerizzi. É sempre um prazer. Agora, é verdade. E você está hoje? Na Associação de Terminais Portuários Privados, que tem sede em Brasília. E com essa frente parlamentar mista da Marinha Mercante Brasília? O que nós vemos hoje é uma reconfiguração do pensamento da Marinha e incluir os terminais portuários e o sistema portuário, junto das suas discussões, não só de segurança, mas de Marinha Mercante. O que se percebe é que se completa uma equação que é de carga, de transporte marítimo e portos. Veja você que os terminais portuários privados são responsáveis por dois terços de toda a movimentação portuária no Brasil. Nos últimos cinco anos, os terminais portuários privados investiram, foi o modal de infraestrutura que mais investiu no Brasil. Foram investidos R$ 33,2 bilhões nos últimos cinco anos só em terminais de uso privado. Então, assim, é uma reconfiguração, um pensamento muito importante de a gente colocar o nosso produto brasileiro, produto de exportação à frente dos pensamentos de desenvolvimento da economia, que está precisando tanto, né, Nívia, ultimamente. Música 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 Música